Ele vai caçar porcão do mato que tem ali do lado, pode ir agora, olha lá a arma Essa arma é minha porque a dele estourou Quebrou a dele Olha lá os porcão do mato, tem três só, tinha mais, só que meu, nós matamos Olha lá, ele vai atirar na porca, olha lá, olha lá, olhou Atirando no subaco, atirando no subaco Matou Olha lá, ele matou a porca, saiu correndo pra lá Olha lá, ele pegou, pegou a bala dele, chegou Aê, o pião, quer, não dá um tchau Vai matar mais uma, ele disse, olha a gona A toroca tá arrumando ali, vai colocar a sal no coxo Por causa que a alonça já morreu Esse daí é uma bestada O Andrei Olha o cachorro nosso, os caçadores Nosso caçador Não é cachorro do mato Não é, é outro que é o cachorro do mato Esse daí matou um já Ó, o leitorinho Armin, armin Vou matar aquela aqui Mata, mata, tira a cabeça que morre mesmo Caiu a bala Eu vi pela coisa aqui Mata a outra aí Ó, lá, chegou uma, chegou Chegou, chegou Chegou um grandão ali, ó lá, ó Tá vendo? Aquela lá é brava Ó lá, ó Olha, ela já tá até arrepiada por causa do Andrei Ele matou Atirou, ela tá andando A bala caiu A bala caiu no chão Ah, acertei não Pegou a bala Ai, eu fiz uma bota O que eu fiz? Esse é cateto verdadeiro, ó lá Vai ter arrepiado Batou, batiu Isso daqui, ó, nós soltou aí no mato O carrinho lá, o besta, se ferrou Aê, eu vou parar Vai atirar, né? A bala caiu A bala pôs no chão A bala pôs no chão Aí, a placa vem em cima de mim O catetão aí, ó, a cateta Põe em cima dele Vou filmar de pertinho Olha, quase ela me pega de trás aqui Olha, olha o nenunquinho aqui querendo brigar Querendo morder eu Essa daqui tá brava Essa daqui é a verdadeirona Ó, cara dela Ó o corpo Essa é a vachota É brava, ful Aí, ó Agora eu mato Ele vai matar Ele disse que vai matar A bala caiu no chão Dá pra ver tudo por aqui Matou, matou 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 Ele matou Ele matou Pode